A gente tem umas imagens também aí da Copa Peugeot pra falar um pouco o que tem a possibilidade aí do Luiz Carlos Frantz andar na Copa Peugeot. E a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, porque a Peugeot já tá batendo na porta aí com novidades também. Quero saber uma coisa, te liberaram pra andar até R4? Que havia uma dúvida aí de que o campeão não poderia andar na temporada seguinte? Como é que ficou essa história? O regulamento fala o seguinte, campeão por dois anos ou uma comissão vai julgar se pode andar ou não. Sinal do ano, o promotor... O campeão por dois anos não é, Zé. É, daí como a gente ganhou quase que todas as etapas, o organizador chegou a vai e prepara pra... Sobe de categoria. Sobe de categoria que nós não vamos deixar você andar. E diante disso eu fui ver a última prova da Copa Peugeot, fui lá ver como é que é o clima, como é que é o campeonato. Me surpreendi pelo companheirismo do pessoal lá, histórias que me contaram. Então é um... e eu gosto de andar em campeonato que é assim, vamos dizer, carros todos iguais que você tem que fazer a diferença. E na TR4 perdeu a graça, o carro desregulou lá, né? O negócio ficou meio desigual mesmo. É, e a Peugeot tá... não é que tá complicado, quer dizer, a Peugeot tem um... definiu que vai ter o 207, porque lançaram o carro do 206, aí agora lançaram o 207, e aí vamos fazer uma categoria master, vamos dizer, pro, para o... Para o 207, mas parece que o carro não fica pronto pra primeira prova, só a partir da segunda etapa. Então, essas indefinições e o automercado mundial tá muito complicado, a crise mundial, principalmente no setor automobilístico, tá muito nas fábricas, então tudo isso deu uma freada. E aí, piloto tá definindo a categoria e a categoria não se decide, é meio complicado, né, professor? É, eu... até agora a gente não tem nem espaço no carro onde pode colar um patrocínio, alguma coisa. Então, isso deixa a gente um pouco desanimado, mas a gente tem que... Vamos aguardar, você que está negociando aí, quem é que está dando uma força aí no... Te deu nas últimas temporadas, te patrocinou, né? A gente está andando lá em São Bento com o apoio do... é um site de venda de imóveis, né? É... Tá na tua camisa aí, meu móvel de madeira. Meu móvel de madeira, é isso. Que pode falar, rapaz, não tem frescura, não. É. É um lugar que eles nem mostram patrocínio, não parece que tem o boné, aparece. www.meumoveldemadeira.com.br Isso, vamos entrar lá e fazer um agrado pra esposa, comprar um móvel, né? Vamos mobiliar a casa pra ver se a gente ajuda um pouco o automobilismo e a nossa região lá também, que... Que bacana. Anteriormente a gente viu imagens da equipe Senior Sistemas, também abraço pessoal de Pomerode, aí pessoal de Blumenau, Elcio Lang, Fabiano Botelho, os irmãos Botelho. Que andaram em 2008 na categoria, na Copa Peugeot. Bom, a gente tem imagens da arrancada porque tem arrancada em Fraiburgo nesse final de semana. É bom lembrar o pessoal aí de Fraiburgo. Região é realmente um espetáculo. Mais de 60 pilotos vão estar presentes. A expectativa de um grande evento com super público e com esse espetáculo aí que a gente está acostumado a ver. Lá no Parque da Maçã, uma pista própria pra arrancada, preparada, não é nada feito na rua, enfim, é uma pista própria. É a abertura do Catarinense de arrancada, como tem a pista de Chapecó. E tem aqui e vai ter em Canelinha, assim que o autódromo, primeira providência na hora do asfaltamento, vai ser preparada pra arrancada. Mesmo que o autódromo demore pra fazer o asfaltamento todo de Canelinha, a reta vai ser feita porque daí você já pode ter atividade de arrancada. Que legal. Então, o pessoal de Fraiburgo e região convidado pra esse final de semana no Parque da Maçã para a abertura do Campeonato Catarinense de arrancada. A abertura também, um pouco mais acima, subindo no mapa, indo a Joaçaba, tem o Campeonato Catarinense de Automobilismo. A primeira etapa, autódromo, cavalo de aço, as imagens recentes, imagens da temporada passada, porque o show não pode parar. Francis Trenepol, que nos aguarda pra esse final de semana. Grandes emoções. Muitos pilotos confirmados, todas as categorias vão ter grids excelentes. Marca Zene chegando, muito piloto novo. Então, o pessoal da região aí de Joaçaba não pode perder essa etapa. Eu fiz uma conta, no mínimo, serão 15 ômegas. A equipe do Careca tem 6 ômegas. A do Beto Pruno e 3 são 9. O Arildo e o Joel são 11. O Oliveira, 12. O Amorim, 13. E o Chueda e mais, se não me engano, é o Rogério Melani, de Curitiba, 15. Então, no mínimo, 15 ômegas na pista. Quer dizer, o campeonato começa pelo número 65, 70 carros. E o ômegas. O Rogério fala dos ômegas pra medir a temperatura, que é a categoria mais cara, mais difícil de ter grid. E tem 15. Imagina, Gol e outras categorias. Marca Zene, Marca Zé, Marca Zé, Marca Zé. A equipe do Beto Pruno, ele fechou mais um piloto essa semana. Então, vão ser 4 carros deles alinhados. Com o Rafael Raif Oliveira, lá de Rio de Sul. Fim do Renato Surdo. Isso. Que andou na Stock Junior ano passado, duas provas, se não me engano. Agora, imagina pegar o Luiz Carlos Frans, botar naquele rolo ali com o Jorge Roden, Leopoldo, Més Neto. Ah, eu acho que a CBA e a Valeu vai ter um lucro, porque vai ter algum espelho fora do carro. Walter Schmitz Neto, me ajuda aí, Frans. Vamos lá. E se trouxer o Michel junto? O Michel e o Frans fizeram grandes pegos. Aí, olha essa curva, mais ou menos. Seu Just, que é de Joaçaba, hoje tem equipe, né? Tem equipe. Vai estar no autódromo com os seus pilotos, seus pupilos. Joaçaba Franco. É o primeiro G4 aí, do feito, pela equipe, vai andar o Simeone. O Alexandre Simeone. O Alexandre Simeone no carro dele. O Davi da Opusol continua na equipe, sobe para a Marcas B. O Jorge Roden, infelizmente, esse ano não vai participar do campeonato, é um bom piloto. Imagem aí do Leomar Fendt, também, que não vai andar. Mas está subindo aí o Walter, está subindo o Criso Rosa. Então, a Marcas A vai ter gride fantástico. O Frans disse que criou juízo, está andando de rali agora, porque não tem toque. O rali, teoricamente, um pouco mais tarde. Dá um pouquinho de saudade, não dá, não, Frans? Ah, pista de terra, para você ter uma ideia, eu, quando tenho corrido em São Bento, quando eu não estava correndo de nada, procurava nem ir no autódromo, porque... Se tivesse um carro para alugar... É, respira a poeira, já dá aquela vontade de novo, né? É, é muito gostoso, né? O Juliano Rigon também vem, né? O Juliano Rigon, o Juliano Bassani, são nomes fortes. O Josias Esmeri de Lages, é um grande gato aí ao título também. O Joba. O Joba. O Joba até fez o regime para ser campeão esse ano. O Cláudio Simão vem esse ano? O Cláudio Simão vai andar na Marcas A. No Opala também a gente tem, o Décio tem, enfim... O Márcio Reuter vem de ômega? Vem de ômega, o Márcio de ômega. É, no Opala, os candidatos mais fortes aí provavelmente, o Bécio Simão, o José Agostinelli, que são pilotos que disputaram o título no ano passado. O Barque, né? O Barque vem muito forte esse ano. E tem patrocínio para uma ou duas provas e tem uma pessoa que encampou a carreira dele e diz que vai dar essa força. Eu acho que o Barque tem tudo para fazer. E quem eu acho que cresce muito legal é o Oliveira, que já está pegando a mão do carro, mais o Richard, vai ser um campeonato muito legal. E tu acredita, Sanz, que o Joao Capistrano montou um ômega, vai dar para ali o do Frankenberger pilotar? Como é que vai ser essa história aí? Pois é, eu fui, eu estava essa semana na oficina falando com ele, fui lá ver o carro, né? Está empolgado? É, ele está, como sempre, assim, bem contido, mas agora o que ele cobrava da gente, né? Como todos são bentenses, né? É, o que ele cobrava da gente e dos outros pilotos dele também, agora vai ter um... Vamos pegar um pouquinho no pé dele, né? Porque lá dentro é difícil de você conter, né? Os ânimos deles. Sem dúvida. Mas, boa sorte para ele, né? Legal, Frantz, obrigado pela presença, sucesso, que as portas se abram e que a gente possa contar com o teu talento, que é muito importante para o automobilismo nessa temporada 2009. Obrigado a vocês do programa, por essa força que é muito importante para a gente, dar esse retorno para o nosso patrocinador. E estou contente de vir aqui e ver imagens, para dizer que a gente já está ficando velho, né? Vendo imagens, comentando imagens de antigamente, vamos dizer assim. E não deixa de aparecer, não fica se estourando, deixa de aparecer nas etapas do Campeonato Catarinense de Ceno, que ele se vê, especialmente lá em São Bento do Sul, valeu? Lá em São Bento, a gente vai estar lá e vamos se encontrar lá, com certeza. Legal. Frantz Tranepol? Valeu, obrigado. Fica o convite, todo mundo em Joa Saba, esse final de semana, para a abertura do Catarinense. Legal. Eu, o Rogério e o Franz, vamos correndo para lá, é isso aí, Rogério? Vamos estar lá, se Deus quiser, abertura do Catarinense. E gostaria de mostrar aqui a linda mochila de Down. Fecha aí, fecha aí para mostrar. Essa nova mochila do programa Velocidade. Que mala, hein, como tudo? Que mala, hein? TVVV, MR. Com, isso é feito lá pela Bemagem, pessoal, de Cascavel, 45, 3, 2, 3, 1, 21, 10. Mochila de... Fica confusa. Bemagem, 45, 3, 2, 3, 1, 21, 10. Mochilas escolares, bolsas, mochilas, uniformes, enfim. Fantástico um trabalho. Entra lá, www.bemage.com.br. Bemagem com J-J-Y no final. A gente vai fazer um caractere, um letrezinho aí, para o pessoal fazer. Realmente, fantástico o trabalho dele. Um abraço, pessoal, do Cascavel, que também é louco por automobilismo. Velocidade está ficando por aqui, a gente se encontra semana que vem. Todos em Joa Saba, hoje e amanhã, domingão, com um show na abertura do Campeonato Catarinense. Semana que vem, tchau.